Saudações, humanos! Sejam bem-vindos ao canal Sensei que Nada Sei. Eu sou o Rodrigo Sensei e hoje a gente está aqui para mais uma live, dessa vez um conteúdo histórico. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a data de hoje, que é tão importante para a nossa história e que parece que muita gente se esquece da importância dessa data. Hoje é o dia 13 de maio, e faz 129 anos que o Brasil extinguiu de sua história uma página bastante sofrida e bastante feia, que foi a escravidão no Brasil. A gente aprende na escola desde sempre que a Lei Áurea foi a lei que aboliu, acabou com a escravidão no Brasil, que é verdade. Só que parece que cada ano que passa, nós... vamos esquecendo um pouco mais de lembrar essa data, né? Eu vejo poucas coisas na internet sobre isso, eu vejo pouca gente falando sobre isso, e se você perguntar a muitos estudantes por aí, a muitas pessoas, familiares e tudo mais, o que aconteceu em 13 de maio de 1888, acho que poucas pessoas vão saber responder o que aconteceu. Então, eu estou aqui hoje para a gente ter uma pequena aulinha, um pouco diferente, digamos assim, sobre a libertação dos escravos no Brasil, porque eu acho necessário, o canal também está aqui para informar, né? E eu acho que essa informação, em meio a tanta desinformação, eu acho importante. Faz tempo que muito do que a gente aprende na escola, nas aulas de História, de Geografia, não é bem, não reflete bem a realidade. Não que exista uma verdade absoluta sobre tudo, não existe, mas a gente sabe que, por diversos motivos, mesquinhos ou, enfim, diversos, ideológicos também, muita coisa é ocultada na parte da história. Às vezes, propositadamente. Às vezes, porque realmente quem está ali na frente não tem muito conhecimento sobre assuntos, mesmo tendo uma formação na área, né? Isso é muito comum também de acontecer. Então, o pessoal que está entrando aqui hoje, que vai assistir agora, que já está negativando o vídeo, eu não sei nem porquê, porque eu nem comecei a falar ainda sobre o assunto, mas estamos aí, haters, vocês fazem parte também dessa história. Obrigado pela audiência. Então, eu queria saber primeiro, a galera aí que está comentando, se vocês estão me ouvindo bem, porque é a partir daí que eu quero começar a nossa aulinha sobre a abolição da escravidão no Brasil, de uma forma que você nunca viu. Só comenta aí, se está dando para ouvir tudo direitinho, porque eu estou meio rouco, então eu não sei se o som está legal aí para vocês. Eu separei aqui uma pequena pauta para a gente falar sobre esse assunto, uma pauta que vai ser, como eu disse, bem diferente do que as pessoas costumam saber sobre a libertação dos escravos no Brasil. Há muitos mitos, há muita coisa, inclusive oficialmente, como datas históricas que o Brasil coloca para dias de consciência negra e tudo mais, que não fazem muito sentido. Pronto, então o pessoal está dizendo que está ouvindo bem, então eu acho que a gente já pode começar. Boa noite a todos vocês, boa noite a você que não está assistindo essa live agora, ao vivo, você vai assistir depois. E o assunto de hoje vai ser o Brasil libertando seus escravos, certo? Depois de falar alguns tópicos, aí eu vou ver o que vocês estão comentando e tudo mais, vão tirando suas dúvidas. Pessoal, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que saber sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil é que muito se fala que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Isso é verdade, tá? O Brasil foi realmente um dos países do mundo, só que tem uma coisa muito incômoda nessa ideia que as pessoas atribuem isso ao fato de o Brasil ser o império naquele período. Então, a primeira desinformação passada é que parece que existia escravidão por causa do império, por causa da monarquia. Só que uma coisa muito óbvia e que ninguém para para pensar é que a escravidão, ela independe de sistemas de governo. Se fosse assim, não existiriam países que foram repúblicas ou que são repúblicas e que tiveram a escravidão em sua história. O maior exemplo que podemos dar é o dos Estados Unidos, por exemplo, que aboliu a escravidão por lá há algumas, uns quatro décadas antes do Brasil, mas desde 1776, desde a sua independência com aqueles ideais iluministas e tudo mais, o pessoal ainda assim não aboliu a escravidão naquele período, no período da independência. A república não veio para todos lá nos Estados Unidos. Inclusive, os grandes founding fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos, como, se eu não me engano, Thomas Jefferson, tinha fazendas com milhares de escravos. Então, o fato de existir uma escravidão, ele independe de um sistema político. Pode existir tanto na república quanto na monarquia. E outro erro muito comum que se fazem é atribuir a libertação dos escravos no Brasil ao sistema republicano. Isso aí também é bem errado. Temos que falar da mesma forma que eu falei que depende de sistema político, havia republicanos a favor da abolição e havia republicanos contra a abolição. Assim como havia monarquistas a favor da abolição e havia monarquistas contrários à abolição. Muitas vezes, o que levava uma pessoa dessa a ser a favor ou contra era justamente a posse que ela tinha de muitos escravos. Para ela, era uma mercadoria. Para ela, ela tinha adquirido, comprado aqueles escravos por um preço não muito barato. Então, ela não queria perder isso daí. Então, nós temos que falar de pessoas, não de sistemas. É o primeiro grande ponto. A Hélida, inclusive, está falando sobre... Disseram que o Brasil foi forçado pela Inglaterra para abolir os escravos. Vou comentar sobre isso, Hélida. E o Presença Gamer está falando por que você está abordando esse assunto em 2017. Presença Gamer por vários motivos. Primeiro de tudo, porque disse que a função do historiador é lembrar daquilo que as pessoas esquecem. E as pessoas não podem esquecer que houve esse tipo de mancha na história do Brasil e não podem esquecer que muita gente lutou para que isso acabasse, para que todos os brasileiros pudessem ser reconhecidos como cidadãos independente da sua cor. Isso, eu acho que a gente tem que abordar em 2017, em 2027, em 2107, em 2307. Porque é o tipo de coisa que não pode ficar velha nunca. É o tipo de coisa que a gente tem que lembrar porque faz parte da nossa história. E o povo que não conhece a sua história é um povo fadado a não amar o seu país. Então, mesmo nas dificuldades que cada país tem e apresenta, como foi o caso do Brasil que demorou a abolir a escravidão, a gente tem que conseguir tirar algo de positivo nisso, nem que seja a lembrança de que a escravidão foi algo terrível na nossa história. Então, esse tema é sim abordado esse ano e, por mim, todos os anos deveria ser abordado. Quem dera que mais pessoas abordassem sempre esse tema e alguns outros num país totalmente mestiço e ainda com tanto preconceito racial como é o Brasil, que é uma imbecilidade sem tamanho. Você ter preconceito racial de qualquer tipo já é uma imbecilidade, mas você ter num país vicigenado como o Brasil não tem coisa mais estúpida. mais idiota, mais ignorante no melhor sentido que a palavra tem, da falta do conhecimento mesmo. Beleza? Então, voltando aqui. Ponto um, sistemas, a escravidão independe de sistemas políticos. Então, nada de ficar dizendo que o Brasil era escravocrata por causa da monarquia ou deixou de ser por causa da república. Isso não tem sentido. Beleza? Segundo ponto que eu gostaria de destacar, e esse vai ser um pouco longo, quebrar um mito que existe na história do Brasil, que a gente aprende muito na escola, que a gente escuta muito dos nossos professores, de que a escravidão existia por causa da família imperial. Gente, essa é uma das maiores mentiras históricas em relação ao Império do Brasil. e existe uma porrada de fontes que possam corroborar o que eu estou dizendo. Inclusive, eu vou até citar algumas. As pessoas, elas, muitas vezes, leem ou escutam aquilo que o professor do ensino fundamental, do ensino médio, do cursinho dela falou, e elas, muitas vezes, indo para áreas diferentes, que não seja a história ou as ciências humanas, elas vão para a área da biomédica, da tecnológica e tudo mais, elas acabam nunca mais tendo contato com a história na vida delas, seja porque não gostam de ler, seja porque não se interessam. Então, é muito comum que nós tenhamos pessoas no Brasil que tenham um completo despreparo e desconhecimento da história do nosso país e o que elas têm ainda na lembrança são aquelas aulas que ela assistia e prestava atenção quando era adolescente. E nessas aulas é quando a gente aprende sobre essa família imperial ser escravocrata, sobre Dom Pedro II ter escravos ou não abolir a escravidão porque não queria ou, como a Hélida falou, o Brasil só abolia a escravidão por causa das pressões inglesas, que é um argumento bem comum que a gente escuta. O que não é, de fato, mentira, mas não é só isso. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer é desmistificar isso. Então, eu vou falar para vocês que desde a independência do Brasil, 1822, se fala em abolicionismo. E um dos principais motivos de o Brasil ter sido um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão foi justamente porque, ao contrário do que muita gente ensina e errado é que o Brasil não era um país absolutista. O Brasil imperial não era absolutista. E você, aí eu já prevejo as perguntas, ah, mas o meu professor disse que existia o poder moderador e o poder moderador fazia o que o imperador queria e o seu professor estava errado, porque se você analisar, é por isso que as fontes primárias elas são muito importantes. O que são fontes primárias, professor Rodrigo? Fontes primárias são aquelas fontes que você vai na base da informação. São aquelas fontes em que você simplesmente não escutou de alguém que pesquisou sobre, né? Você foi lá na fonte mesmo e procurou saber se aquela informação procede ou não. Então, quando você vai na Constituição de 1824, a única que existiu durante todo o Império Brasileiro, e você analisa quais são as atribuições do poder moderador, você consegue perceber ali pela Constituição, que foi considerada uma das mais liberais para aquele período no mundo, que já quebra mais uma vez o argumento de um Brasil absolutista, aonde o imperador pode utilizar esse poder moderador, né? São alguns pontos específicos, seis ou sete ou oito, por aí. Alguns, claro, que ainda muito relacionados ao século XIX, como o perdão real a algum criminoso ou coisa do tipo, que hoje em dia talvez não se encaixasse muito mais nisso, né? Existe uma justiça independente para cuidar disso. Mas, não é que o monarca poderia, ô, traz um cafezinho para mim, poder moderador, ô, liberta aí os escravos que eu estou mandando. Não, o Brasil não é uma monarquia absolutista. É óbvio que o governo de Dom Pedro I, quando ainda não havia um primeiro-ministro que ajudava a governar e por o Brasil estar saindo de uma independência, tá? Com várias revoltas acontecendo pelo país, tá? Com pouco dinheiro, um monte de problemas, sem exército. É óbvio que num meio de caos desse, num governo tentando segurar a expansão territorial, a extensão territorial do país, que estava acontecendo diferentemente na América Latina, quando cada região estava se tornando independente e formando um país diferente, é óbvio que naquele momento a intervenção de um imperador seria muito mais sentida em diversas situações, né? Inclusive, quando falam que ele dissolveu a Assembleia Constituinte, né? Como um ato de absolutismo do imperador. Quantas pessoas se deram o trabalho de conhecer qual era a constituinte que aquela Assembleia estava criando? Quantas pessoas leram o que é que eles pretendiam? Cada vez mais retirando a possibilidade do imperador ter algum poder e dando poder de fato apenas para aqueles que estavam interessados na manutenção dos seus poderes. Então, as pessoas criticam por aquela fala do professor e tudo mais, quando, na verdade, elas sequer vão atrás para saber o que é que aconteceu. A Constituição de 1824, criada por Dom Pedro e por um grupo de pessoas especialistas, né? Nesse tipo de coisa, que depois foi enviada para cada província para que elas tivessem conhecimento e tivessem praticamente um aval sobre aquela Constituição, ela foi considerada, como eu disse, uma das mais liberais para a época. Então, o poder moderador não fazia com que a monarquia se tornasse absolutista. Existiam outros três poderes independentes entre si, executivo, legislativo, judiciário e aí sim também o poder moderador. Prova é que isso foi, aos poucos, se consolidando como quatro poderes e um dos poderes do moderador cada vez menos mexendo no país é o reinado de Dom Pedro II, quando o parlamento começa a entender já como primeiro-ministro que nomeava todo o ministério, não era Dom Pedro II que nomeava os ministros do país, todos os ministros, o primeiro-ministro eleito, o chefe do gabinete é que nomeava aquilo ali. O próprio imperador Dom Pedro II chegou a dizer que, próximo já do fim do império, que a máquina ela já funcionava sozinha. Aqui e acolá que ela enferrujava ele precisava botar um óleo nela para voltar a funcionar direito e pronto. Ele era acusado inclusive no final do seu governo de não se importar com os problemas da nação. Porque existia todo um corpo legislativo, executivo para tocar o país para frente. Então, ele era acusado de não se importar com os problemas da nação. Para você ver como é interessante. Então, quebrando essa ideia da família imperial, da escravidão existir por causa da família imperial, vamos recorrer à história. Nada melhor, já que sou professor de história. E saber que desde Dom Pedro I se fala em abolição. Por exemplo, o Fernando Jorge, no livro Os 150 Anos da Nossa Independência, ele diz o seguinte, o seguinte texto, foi um livro publicado em 1972. Em 10 de setembro, Pedro, Dom Pedro I, ficou de cama no Palácio Real de Queluz. Provavelmente, já tinha deixado o Império do Brasil. já era um ano de regência. E ditou uma carta aberta aos brasileiros em que implorava a adoção da gradual abolição da escravidão. Abre aspas, seria o que Dom Pedro disse. Escravidão é um mal e um ataque contra os direitos e dignidade da espécie humana. Porém, suas consequências são menos prejudiciais para aqueles que sofrem no cativeiro do que para a nação, cujas leis permitem a escravidão. Ela é um câncer que devora a moralidade. No livro citado do Fernando Jorge, isso aí mostra, então, a vontade de Dom Pedro de que o Brasil passasse, já com a sua saída do poder, passasse a adotar uma abolição gradual. Ele sabia que essa abolição tinha que ser gradual porque, durante centenas de anos, a economia brasileira foi alimentada pela escravidão. e de uma hora para outra você acabar com isso num país desta dimensão, você arruinaria todo o país. É um pouco frio de se pensar, mas estratégico. Inclusive, o fato da abolição no Brasil ter sido lenta e gradual, ela tem, obviamente, os seus pontos negativos e positivos. Os negativos é que, claro, que nós gostaríamos muito que o quanto antes essa escravidão fosse finalizada. mas o ponto positivo é que não houve uma guerra como nos Estados Unidos cujo um dos motivos seria a abolição da escravidão. A guerra civil americana, que não foi só por causa da abolição, mas era uma grande diferença entre norte e sul, levou à morte mais de 600 mil americanos. Então, isso aí foi a maior guerra da história dos Estados Unidos, guerra interna. O Brasil não passou por isso, inclusive, em uma das leis assinadas pela princesa Isabel, salvo engano a lei do ventre livre ou a lei áurea, não me lembro, o embaixador norte-americano que estava presente na sessão pegou algumas flores que já tinham sido jogadas para ela e falou para ela sua princesa, permita-me enviar essas flores ao meu país para que lá eles vejam como aqui no Brasil se fez uma lei que no meu país gerou tanto sangue. Então, a parte, entre aspas, boa dessa demora é o fato de que não houve uma guerra sangrenta diz Emmanuel e boa parte de muitos brasileiros por causa disso. Mas, enfim, nada que seja relativo à escravidão é bom, pode ser considerado realmente bom, mas é aquela coisa, é tentar pensar alguma coisa de positiva em um processo mais demorado de abolição. Em outro livro, da historiadora Isabel Gustosa, no livro chamado Dom Pedro I, que foi publicado em 2007 no Brasil, ela fala o seguinte, Dom Pedro I foi um governante muito à frente da elite brasileira do seu tempo. Ele afrontou os valores da escravidão, combatendo com vigor o hábito de alguns funcionários públicos de mandar escravos para trabalhar em seu lugar, concedendo lotes aos escravos, que libertou na fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro e na Bahia, onde os ricos circulavam em liteiras e qualquer pessoa que pudesse ter dois escravos tinha condições de se fazer transportar pelas ruas numa rede amarrada num pau que os escravos sustentavam nos ombros, lembra Macaulay. Dom Pedro, dirigida, andava a cavalo ou circulava numa carruagem puxada por cavalos ou mulas e dirigidas por ele mesmo e, como foi visto, não permitiu que seus súditos lhe prestassem a homenagem tradicional de carregar sua carruagem nas costas por ocasião do Dia do Fico. Então, existem, né, esses e outros argumentos baseados na história de Dom Pedro I que ele já era um monarca liberal, ele já era o que no Brasil... Olha que curioso! No Brasil, Dom Pedro I é conhecido por muitos professores de história como um monarca absolutista, né? E, na Europa, Dom Pedro é visto como um monarca liberal, né? Porque ele, inclusive, ao sair do Brasil, ele lutou para garantir a constituição portuguesa contra o seu irmão Miguel, que era absolutista, que defendia o absolutismo em Portugal. Então, assim, a visão de que o brasileiro tem de distorcer a própria história ou de, talvez, denegrir a sua própria imagem é muito perigosa, porque isso faz com que as pessoas não gostem do país. Isso faz porque as pessoas não amem a sua pátria. E a gente tem que aprender a amar o país, né? O Presença Gamer fala aqui, mas, no meu ponto de vista, só quem tem mais de 65 anos, idosos, que você acha em supermercados que tem preconceito pela cor da pele. Há 99% que tem menos de 55, 60 anos não estão nem aí com a cor da pele. É, Presença Gamer, é no seu ponto de vista, né? Mas, quando a gente vê os tantos e tantos atos de racismo que existem, principalmente quando a gente está relacionado a futebol brasileiro, tem vários casos para ser citados, em supermercados, como a gente vê, pessoas sendo presas filmadas em ônibus, nas ruas, nos supermercados, tratando de racismo, pessoas, às vezes, que têm um determinado nível importante na sociedade, ou acham que têm, sendo filmadas com esse tipo de atitudes, eu acho muito difícil acreditar, talvez assim, eu não sei em que cidade você mora, eu não sei em que região você mora, talvez possa até ser uma coisa boa da sua região, você ali naquele espaço, você não vê isso, mas não é a realidade do Brasil, o Brasil tem muito preconceito ainda, muito racismo impregnado em muita gente, é claro que muitas outras pessoas lutam contra isso, mas a gente vê inclusive em fotos que famosos ou não famosos postam na internet, comentários acerca de apresentadores de televisão, a Maju, aquela também do Jornal Nacional, sabe? O filho, a filha do Bruno Gagliasso, então tem muitos casos, muitos mesmo, que a gente percebe que sai às vezes de jovens na internet, sabe? Então, eu concordo com o Luan quando ele fala que é cotidiano esse tipo de coisa, eu não sei se você é negro, mas eu não sou, mas assim, muitas pessoas eu acho que sofrem isso diariamente na pele, sabe? Mas voltando ao Império do Brasil, então, Dom Pedro I não era nem absolutista nem escravista, tudo bem. Aí você pergunta assim, Rodrigo, você começou a falar que Dom Pedro não era escravista, eu vou falar que Dom Pedro II e a Princesa Isabel também não era, então eu já vou adiantar uma pergunta de vocês, vocês vão perguntar assim, se eles não eram escravistas, por que a abolição não foi feita antes? Por que se demorou tanto para abolir a escravidão no Brasil? E aí a resposta eu meio que já dei, mas eu vou repetir, o Brasil não era um país absolutista, o Brasil não podia ter um imperador que evitasse uma lei, existia um conjunto de pessoas, existia um parlamento para julgar e criar leis, e se esse parlamento não aprovasse, essa lei não era aprovada, não importa se o imperador queria ou não, não era absolutismo, e o parlamento muitas vezes era composto por pessoas que eram atfundiários, que tinham seus escravos, e eles não iriam aprovar isso, imagina então num congresso brasileiro hoje, por que que você não fala, ah, o presidente deveria criar uma lei, digamos que surgisse um presidente com boas intenções, o que é muito difícil, o presidente cria uma lei, por que que ele não cria uma lei para reduzir os salários dos deputados, dos senadores, reduzir o número de deputados que existem no país, porque ele não tem poder para isso, e ainda que a população conseguisse criar por meio de intenção popular uma proposta dessa, quem iria votar seriam os próprios deputados, os próprios senadores, eles não, provavelmente não iriam querer passar uma lei que fosse contra de forma tão evidente, os interesses deles, então era mais ou menos o que aconteceu no império, o imperador não tinha esse poder de impor uma lei, ao mesmo tempo que quem definia muitas vezes eram latifundiários, eles não tinham interesse na abolição, certo? Então vamos falar agora sobre o Dom Pedro II, que é quem mais governou o Brasil, e ele também, aí é que tem, se tem algumas fontes que mostram que o Dom Pedro I não era favorável à abolição, o que não faltam são fontes a respeito do Dom Pedro II, e para começo da história, Dom Pedro II, com 14 anos, se tornou maior de idade e teve acesso à sua herança, e parte dessa herança foi um lote com escravos, e ele mandou libertar todos, Dom Pedro II, ele teve uma educação bastante humanista, cautada muito na religião, e ele não entendia por que os escravos, por que os negros e os brancos deveriam ter essa forma diferenciada de tratamento, eram pessoas, e ao longo da vida dele, ele vai demonstrando várias vezes a sua intenção de lutar contra a escravidão, a princípio dando um exemplo libertando os escravos e não tendo escravos, como a princesa Isabel não teve e tudo mais. Inclusive, tem um fato muito curioso, que eu estava folheando alguns livros antigos, e um deles, eu estava vendo todas as reportagens, todos os artigos do jornal O Mossoroense. Mossoró é uma cidade do interior aqui do estado, do Rio Grande do Norte, cidade muito bonita e com bastante cultura, e lá tem um jornal chamado Mossoroense, muito antigo, e existem alguns compêndios com um monte de artigos de todas as edições do jornal. E eu estava folheando e por acaso eu achei um artigo que datava, se eu não me engano, de dezembro de 1872, eu até tirei foto desse artigo, que foi um artigo que saiu no jornal da Bahia, mas que foi republicado no jornal O Mossoroense. E nesse jornal, o título do artigo era O Absolutismo. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu falo e leio tanto que o Império não foi absolutista, vamos ver o que esse jornalista tinha a dizer sobre o absolutismo em 1872. E olha só qual era o artigo do jornalista. O jornalista acusava Dom Pedro II de ser absolutista. E o motivo para isso era que ele estava querendo fazer a vontade dele passar por cima da vontade da nação. Só que ele explica qual era a vontade dele. Ele fala que Dom Pedro II estava tentando passar a influenciar para ser passada a lei do ventre livre. Uma lei que facilitaria a libertação dos escravos nascidos a partir daquela data. E, segundo o autor do artigo, o Brasil não queria a lei do ventre livre, não queria que passasse. então ele estava sendo acusado de absolutismo por tentar influenciar de alguma forma o parlamento a aprovar a lei do ventre livre. Isso é um fato mais do que, sabe, é uma fonte primária, é uma notícia da época, um jornalista criticando o governo. Então, é mais um fato que corrobora bastante com o fato de Dom Pedro II ser abolicionista. Como o Luan fala, o Alves, Dom Pedro II foi um homem bem à frente do seu tempo. Eu concordo, sabe, Luan? E acho ainda que foi um ser muito iluminado. A Hélida fala, de fato, já vi gente me seguindo dentro de lojas pensando se eu vou roubar algum objeto de lá. Tenho menos de 60 anos. Pois é. E é negra, né, Hélida? Pois é. A Hélida pergunta, como posso provar que a Princesa Isabel nunca foi a favor da escravidão? Porque sei que vão me contestar que não só ela, mas a família real era escravista. Perfeito, Hélida. Então, vamos poupar. Já falei do Dom Pedro I, citei aqui algumas obras, você pode pesquisar depois melhor. Falei do Dom Pedro II, mas tenho mais coisas a falar sobre o Dom Pedro II e vou falar sobre a Princesa Isabel ainda. Então, o historiador Heitor Lira, no seu livro História de Dom Pedro II, publicado em 1977, ele fala o seguinte. Durante a viagem à Europa, em 1871, Dom Pedro II disse ao Visconde Nogueira da Gama, abre aspas, frase de Dom Pedro II. Nunca deixei de ser grato à sua avó pela delicadeza com que, em fevereiro de 1845, hospedou-me em sua fazenda de São Mateus, principalmente por ter festejado a minha chegada, libertando, nesse mesmo dia, uma família que era sua escrava. Pois ninguém melhor do que o senhor conhece quais foram sempre os meus sentimentos a respeito da escravidão. essa frase foi dita em 1871, ou melhor, desculpa, foi em fevereiro de 1845, que a avó do cara hospedou Dom Pedro II, ele tinha apenas 15, 16, 18 para 19 anos, e ele já conseguia mostrar essa vontade contra a abolição. com 14, ele libertou os escravos que tinha. ainda sobre Dom Pedro II, no jornal do Comércio, publicado em 19, no volume 152, diz o seguinte, é certo que a ação pessoal do imperador se exerceu principalmente desde 1845 até 1850, no sentido da supressão do tráfico, e desde 1866 até 1871, em favor da emancipação dos filhos nascidos de mulher escrava. A parte que tocou ao imperador em tudo que foi feito em prova da libertação foi imensa, foi essencial, fecha aspas. Inclusive, corrobora o artigo que eu citei do Mossoroyense, em que o rapaz, o jornalista, fala que ele estava sendo acusado de absolutismo por querer a libertação na lei do ventre livre. Outro historiador, Benjamin Mossi, nasce no seu livro Vida de Dom Pedro II, publicado, acho que em 1889, na página 322, ele conta algo também bastante livre de suspeitas. Ele diz o seguinte, quando estava em Alexandria, no Egito, Dom Pedro II ficou sabendo da lei do ventre livre. Seu camarista, olhe bem, um camarista que escreveu em um diário, não era ninguém querendo bajular o imperador, nem nada, era um camarista, um cidadão comum que escreveu em seu diário o seguinte, anotou em uma carta, eu nunca vi o imperador tão satisfeito, no caso, quando ele soube da lei do ventre livre, sabe? Então, eu poderia continuar aqui, mas eu não vou porque ficaria muito, né, um vídeo muito grande, mas existem, como eu disse, muitos documentos que comprovam a ideia de Dom Pedro II ligado ao abolicionismo, certo? Então, vamos já para a Princesa Isabel. Vamos lá. A Princesa Isabel, Hélida, preste atenção. A Princesa Isabel é, para mim, a forma de todas as personagens históricas do Brasil, é a mais fácil de se conseguir comprovar a sua vontade de abolir os escravos. E, por ironia, é a que mais batem em relação a dizer que ela só assinou por causa das pressões inglesas. Gente, é claro que existia pressões internacionais. O Brasil era uma nação que estava mantendo a escravidão já há muito tempo. Então, havia uma pressão internacional, havia uma pressão da Inglaterra, que era a principal potência do mundo, mas também havia muita luta dentro do país por parte da abolição, querendo a abolição. Então, você, simplesmente, ou o seu professor de história, falar que o Brasil só aboliu a escravidão por causa das pressões inglesas, ele está maculando a história do país de tantas pessoas que lutaram contra a escravidão, sejam elas negros escravos, negros libertos, negros fugidos, personagens da nossa política nacional, a própria família imperial, sabe? é você jogar tudo isso fora, é uma visão tão simplista que eu chego a ficar impressionado como um professor consegue reproduzir esse discurso, né? Mas, claro, é uma falta de preparo a respeito desse tema. O professor, inclusive, esses professores podem ser ótimos e tem até boa vontade em alguns outros assuntos e tudo mais, mas, assim, falta aquela vontade de conhecer mais, sabe? parece que foi aquilo que ele ouviu do professor dele ficou na cabeça dele e ele nunca mais pensou em procurar nada a respeito e a parte mais triste é que eles, muitas vezes, não estão aptos a ouvir. Eles, simplesmente, quando você chega com esse tipo de argumentação, eles viram a cara, eles acham que é mentira, sei lá o quê, né? Mas, criou-se uma raiva da família imperial brasileira que, obviamente, está vinculada à mudança do sistema de governo, né? É como eu sempre digo, imagina que hoje o partido que está no poder ele perde as eleições para o partido rival. Você acha que o partido rival vai ficar falando as coisas boas que aconteceram naquela época do partido anterior? Não, né? Assim como se o partido recuperar o cargo da presidência da república, ele vai falar coisas boas do partido que passou? Não. Então, quando houve a mudança do sistema através de um golpe de Estado feito por militares e alguns não militares em 1889, o que aconteceu foi uma total desconstrução da época imperial. Nada mais inteligente por parte dos republicanos e nada mais óbvio do que aconteceria. Eles decidiam fazer com que a população não tivesse ligação alguma com o seu passado imperial. E aí, muda-se o hino, destrói-se heróis, criam-se outros, muda o sentido das cores da bandeira, enfim, faz com que os personagens históricos tratem os personagens da família imperial brasileira como personagens extremamente caricatas, jocosos, aquela mesma configuração de cada personagem que nada, que, sim, pega alguma característica e se sobressai, esquece-se dos feitos desses heróis da pátria ou dessa família imperial para colocar características, sejam físicas ou de modos que eles tinham e pergonizam isso, desfigurando, fazendo com que as pessoas achem engraçado naquela época. Então, chegamos à princesa Dona Isabel. Primeiro de tudo, assim como o pai, Dona Isabel teve uma educação bastante humanista, né? Ela também não teve escravos e ela chegou a fazer várias ações em prol da luta. Ela realmente tomou para ela. Alguns historiadores como o Marcos... Não me lembro o sobrenome dele. Marcos Castro, eu acho. Eles atribuem que Dom Pedro II para, além de não se desgachar tanto no poder, preparar a princesa Isabel, dando a ela possibilidade de atos importantes na história do Brasil, já que ela era herdeira do trono brasileiro, seria a futura imperatriz Dona Isabel I, ela... Foi atribuído a ela essas chances de lutar pela escravidão dentro da política, né? Inclusive assinando as leis tanto do litro e livre quanto a lei áurea. Então... E acho que dos sexagenários também, acho que foi ela. Então, esse tipo de coisa que eles não esperavam é que, de fato, isso se tornasse um suicídio político, né? Já que o fato de ela ser mulher já não era muito bem quisto pela sociedade da época. As sociedades, por favor, são políticos, né? A população amava a família imperial brasileira. E o fato de que ela tinha casado com um príncipe, o conde conde D, né? E não era brasileira, era francês. E isso também incomodava um pouco algumas pessoas que achavam que pudesse ser que numa saída de Dom Pedro II, o conde D, na verdade, ficasse governando por trás e não a princesa Isabel. Então, havia alguns probleminhas que faziam com que as pessoas, os políticos, não gostassem muito da princesa. Outros, claro, concordaram e lutaram com ela pela abolição. Então, alguns fatos. A princesa Isabel chegou a aparecer em público naquela época com uma camélia, né? Uma rosa, a camélia na roupa dela, nos vestidos. E isso era uma atitude muito simplória, mas extremamente significativa. A camélia era considerada a flor vinculada ao abolicionismo. Então, imagina, a herdeira do trono brasileiro, futura imperatriz do Brasil, mostrando a quem quisesse ver que ela estava em prol da campanha abolicionista. Uma coisa que muitos latifundiários não queriam que acontecesse. Ela fazia as chamadas Batalha das Flores para arrecadar fundos em prol da luta abolicionista. Ela chegou, inclusive, a tentar usar de sua influência política para facilitar a subida ao poder de políticos que fossem ligados ao abolicionismo. Ela chegava a acobertar, todo mundo sabia que ela acobertava escravos fugidos no Palácio de Petrópolis. Alguns dizem, eu nunca encontrei essa informação em mais de dois livros, mas alguns dizem que os filhos dela, pequenos, mantinham um pequeno jornalzinho abolicionista. Numa festa do Palácio, ela tirou o negro amigo da família André Rebulsas, que, inclusive, na época que a família imperial foi expulsa do Brasil, ele decidiu, se não me engano, foi ele que decidiu se exilar junto com a família, que ele não concordava com o que estava acontecendo. Ele era um negro, um engenheiro, e ela tirou ele para dançar na frente de todos, já que ninguém estava dançando com ele. Ela tirou ele para dançar para mostrar que não havia o porquê desse preconceito. E depois, quando começou a aparecer mulheres para dançar com André Rebulsas, ele teria dito que, perdoe, mas, depois que ele dançou com a futura imperatriz, com a princesa imperial do Brasil, ele não poderia, seria desonrado se ele dançasse com outras mulheres. Outra coisa, dessa vez, uma coisa mais documental. Numa carta descoberta da princesa Isabel ao visconde de Santa Vitória, uma espécie de braço direito do barão de Mauá, ela fala, ela agradece o dinheiro que ele está dando para, acho que, em prol da causa, na verdade, já tinha sido abolida a escravidão, mas a princesa mostrava nessa carta uma intenção de indenizar os ex-escravos. Imagina a fúria dos latifundiários ao saber disso, porque eles já estavam indignados, porque eles não, eles não receberam indenização ao perder os escravos. E dar indenização aos ex-escravos era um absurdo para eles, mas era uma forma, segundo a princesa, de que eles pudessem recomeçar a vida. Na própria carta, ela até admite, ela mostra a preocupação dela por causa dos movimentos já militares e republicanos, que isso pudesse não acontecer por causa deles, dos militares e dos republicanos. E ela profetizou sem saber, isso de fato aconteceu. A república, no seu início, ela deixa completamente de lado os escravos, não aprova nenhum tipo, obviamente, indenização, e é a partir do início da república que se formam as primeiras favelas no Rio de Janeiro. Esses escravos não têm para onde ir e vão ficando nas margens, à margem da sociedade. Ela é a única, precisa Isabel, a única personalidade brasileira a ganhar da igreja católica a rosa de ouro. A rosa de ouro, dada a personalidades por sua vida cristã e grandes feitos na história, foi dada a ela pelo Papa Leão XIII. e o Papa mesmo escreveu uma carta reendereçada à princesa e o fato dela ter ganhado essa rosa de ouro foi pelo fato, ouro maciço, inclusive, foi o fato de ela ter lutado pela abolição da escravidão no Brasil. Então, assim, o mundo estava reconhecendo a luta da princesa Isabel, muitos historiadores reconheciam a luta da Dom Pedro II, até do Dom Pedro I, em prol da abolição. Mas, o seu professor de História diz que foram só as expressões inglesas que contribuíram para isso. Então, ah, e tem assim, se você quiser saber de autores que falam isso que eu estou dizendo, que mostram a importância da princesa Isabel nesse processo, se você quiser argumentar com alguém, Hélida, no caso, com alguém sobre esse tipo de coisa, ah, manda a pessoa ler José Murilo de Carvalho, manda a pessoa ler a Lilia Moritz Schwartz, manda a pessoa ler o Roderick Barman, essas pessoas falam, né, ou sejam biógrafos da princesa Isabel, sejam pessoas que trabalham na época do segundo reinado, mostram claramente a influência e a vontade da princesa Isabel de poder fazer isso, certo? Então, em memória da princesa, que Deus a tenha em um bom lugar agora, essa data tem que ser lembrada. a Lei Áurea não pode ser esquecida ou não pode ser apenas, não é que só a princesa foi responsável por isso, claro que não, o que eu estou falando aqui é justamente o contrário, que muita gente lutou por isso, mas que a princesa foi uma dessas pessoas e que por causa da sua posição política de herdeira do trono, essa importância acaba se ampliando, não é qualquer pessoa, é uma pessoa com uma grande influência, futura imperatriz do país, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários o que ela achou a flor bonita, ou ela achou a flor bonita, não entendi. A carta que ela escreveu para a princesa é muito boa que ele escreveu. Papa, sim. Hélida, sobre esse assunto é mais fiel pegar estudos no exterior sobre o Brasil ao invés de dar com atores comuns nacionais? Não, Hélida, sim. O Roderick Barberman, que eu falei para você, ele realmente é um brasilianista, no caso, ele é um americano que ele escreve sobre a história do Brasil e ele tem biografia sobre a princesa e tudo mais. Mas, sabe, existem autores brasileiros, como já falei, o José Moreno de Carvalho, a Lília Moreno de Schwarz, e pessoas que já escreveram sobre a princesa e que falam sobre isso, sabe? Só dá uma pesquisadinha, depois, se quiser, você vai no Facebook, você não tem no Facebook, vai lá no inbox, que eu posso te passar também alguns livros sobre isso, certo? Vamos, já vamos aí em 45 minutos de live, vamos para outro ponto importante, estamos perto de acabar, sobre a escravidão no Brasil. Gente, uma coisa muito errada que se tem na história do Brasil é a data do dia da consciência negra. Essa data é o dia 20 de novembro, em homenagem ao aniversário de morte de Zumbi dos Palmares. Mas isso é assim, é uma das provas do politicamente correto que existe no país, hoje em dia e no mundo todo. Zumbi dos Palmares é uma das últimas pessoas que poderiam ser escolhidas para representar um dia de consciência negra, porque Zumbi, tudo bem, ele lutou contra a sua escravidão. Beleza, ótimo. Só que Zumbi, ele tinha escravos, Zumbi fazia parte de uma tradição descendente de africano que era em que naquela época em que ele vivia não se falava ainda em abolição nem Brasil era, no sentido de um Brasil independente, nem se falava nisso ainda e a escravidão é algo extremamente antigo e lá na África a escravidão, por exemplo, ela não tinha a ver com a cor da pele. A maior parte dos habitantes da África são negros. O que acontecia como sempre aconteceu ao longo da história é que a escravidão ela acometia aquelas tribos que geralmente ou lugares que eram mais fracos do que outros que dominaram. Então, quando acontecia de uma tribo africana dominar uma tribo rival, aquelas pessoas viravam escravos. Então, nós tínhamos negros escravizando negros. Inclusive, até príncipes e reis da África que eram negros foram escravizados, alguns até enviados para o Brasil. Então, a escravidão para o Zumbi era algo normal. Não era porque era negro ou branco ou verde ou azul ou amarelo que tinha que ser escravo. Era quem fosse mais fraco. Então, era normal que ele tivesse escravos. Só que a República precisava de uma liderança contra a escravidão que não fosse a princesa, uma princesa mulher branca da elite. Não podia ser essa pessoa. então, eles tiveram que encontrar alguém. O mais próximo que encontrada foi o Zumbi dos Palmares. Enfim, a escravidão na África não tinha a ver com a cor da pele. Então, o dia da consciência negra não deveria ser dia 20 de novembro, deveria ser o 13 de maio. O dia de maior glória para os negros no Brasil. É um dia de redenção, é um dia de vitória, é um dia de esquecer, eu não esqueci, mas lutar contra tudo aquilo que aconteceu e lutar por melhorias sempre, sabe? Mas, enfim, estão subindo os palmares, esquece isso daí. E, por último, para encerrar a nossa pequena aula de hoje sobre a abolição de uma forma como você nunca viu, eu acredito, é mais uma curiosidade. Vocês sabiam que no Império do Brasil a cor da pele não era um empecilho para você subir socialmente? Agora, eu acho que eu buguei a mente aí de muita gente, né? Mas eu vou explicar. Como eu estava dizendo, no Brasil, a principal condição para você não subir na sociedade era a sua condição de ser livre ou escravo. Sim, todos os escravos, eles eram negros, mas existiam negros que não eram escravos. Seja porque conseguiram sua alforria, fugiram e depois se mesclaram na sociedade, ou ganharam uma carta de alforria, ou compraram sua carta de alforria, alguns podiam trabalhar, os seus donos deixavam de trabalhar, eles tiravam dinheiro disso e compravam a sua alforria, enfim. Essas pessoas, que por algum motivo não eram escravas, elas poderiam subir na sociedade com os seus méritos. E nós temos alguns exemplos do Império, alguns exemplos muito famosos, e que às vezes as pessoas não sabem nem que eram negros. O André Rebouças, que eu já falei, um engenheiro, amigo da família imperial, ele era negro. O José do Patrocínio, uma das maiores figuras políticas da história do país, uma verdadeira instituição política de José do Patrocínio, que também lutou contra a escravidão, foi quem inclusive deu a alcunha da princesa Isabel de A Redentora, era negro e era um dos homens políticos mais influentes do país. Luiz Gama, escritor, jornalista, era negro. Visconde de Jequitinhonha, com título nobiliárquico, era negro. Para finalizar, de uma lista que você pode pesquisar depois, o maior escritor da história do Brasil, segundo alguns, um dos maiores escritores do mundo, segundo um cara que eu esqueci o nome, mas que eu vi entrevista do Gil Soares, que conhece, que gostava muito do Machado de Assis, falou inclusive que ele só não foi o maior escritor do mundo, até hoje, porque ele não escrevia em francês naquela época. Mas Machado de Assis era negro e as pessoas não sabem disso. Então, isso é o que eu estou dizendo, que a cor da pele não era um impecílio para se subir socialmente, era a sua condição de ser livre ou escravo. Aí sim, se você era escravo, claro, você não poderia subir socialmente, mas se você se tornasse livre, quem sabe você conseguiria subir um pouco mais. Inclusive, tinha relatos de escravos que depois se tornaram livres, eles compraram escravos para eles. Então, para vocês verem como não é uma ideia que permeava na mente até dos próprios negros no início do Império do Brasil, no segundo reinado já, mas no início do Império do Brasil, o negro, se tinha oportunidade de comprar um negro, ele queria, porque ele subia socialmente. Imagina alguém que saiu da posição de escravos, agora ter escravos, era bastante, uma subida bastante, uma ascensão muito grande na sociedade. Então, isso era bem interessante de se notar. Certo? Então, eu vou encerrar aqui com os comentários. Ciclips fala, professor, me decepcionei com a Lilian Swartz no programa da Band Era Uma Vez Uma História. Foi um deboche completo, na minha opinião. Diminuíram do Pelo Segundo ridicularmente. Eu comecei a acompanhar, vi só o primeiro capítulo, Ciclips, sobre isso daí, e parecia ser promissor. Mas eu já vi também alguns comentários que, ao longo do percurso, eles pisaram muito na bola, né? Mas, eu ainda não vi para realmente ver o que aconteceu, né? Existem, de fato, algumas coisas que as pessoas contam que é bem diferente do que a gente acompanha aí pelas bibliografias que há sobre isso. Eu, atualmente, eu tento olhar muito bibliografias mais antigas, sabe? Da época. Eu acho mais interessante ver com aquela visão da época o que aquelas pessoas diziam no período. Mas também estou lendo algumas coisas recentes. Luan Alves fala, Luan Alves, não sei se é Luan, acho que sim. O fato de ter capturado e mantido escravos não torna a subir uma fraude nem tira o valor do dia da consciência negra. Luan, não tira o valor do dia da consciência negra. Tira, para mim, o valor da data da consciência negra, né? Para mim, o dia da consciência negra pode continuar existindo sem nenhum problema. Um dia de lembrar tudo isso. Mas a data de morte dele não faz nenhum sentido escolher essa data para celebrar esse dia da consciência. Então, eu acho que sim, o dia da consciência pode ser importante e pode ser mantido, mas não pelo dia do zumbi, né? O fato de ter capturado e mantido escravos não torna o zumbi uma fraude. Na minha concepção, se a ideia é torná-lo um símbolo de luta contra a escravidão, torna-se uma fraude. Porque você está tentando vender algo que não é aquilo. Você está tentando pegar a imagem de alguém que lutou contra a escravidão dos negros que tinha escravos. Isso, para mim, é uma fraude, sem dúvida. Porque não faz sentido. Você não pode, talvez, se não quiser, apagar a imagem do zumbi dos palmares. Que zumbi foi importante à sua época, zumbi teve a sua importância na história e nada disso está sendo discutido. O que está sendo discutido é o fato de se forçadamente ligar esse personagem histórico ao fato da abolição. Principalmente em detrimento de pessoas que fizeram muito mais do que ele. Até porque estavam separados por épocas diferentes onde já se pensava em abolir a escravidão. Aí, sim, eu vejo um grande problema. Certa vez, eu vim numa revista, não me lembro qual foi, mas eu nunca esqueci. Eu vim numa revista e dizia mais ou menos o seguinte, elogiando o zumbi dos palmares e falava assim, então, não foi uma princesinha branca que proporcionou a liberdade aos escravos. Era de uma forma tão jocosa, tão odiosa, raivosa com o que estava sendo escrito, mas, sei lá porquê. Enfim, eu vou acompanhar depois esse eclipse. Eu vou dar uma olhadinha nesses episódios para ver aí o que aconteceu. Mas, pessoal, é isso, tá bom? Eu acho que hoje, se eu conseguir passar para vocês um pouquinho mais sobre a história do Brasil e sobre a abolição da escravidão no Brasil, eu fico contente, eu acho que a missão foi cumprida. Se você tem alguma dúvida, talvez eu decidir esse vídeo depois, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, se você quiser alguma forma específica, deixa nos comentários que eu vou responder para você, ok? Mas, é isso, 13 de maio de 1888, dia da assinatura da Lei Áurea, e eu espero que a princesa Isabel possa estar bem, seu espírito possa estar descansando e que, ah, eu vou encerrar com a Lei Áurea, né, com o que aconteceu no dia da Lei Áurea. A princesa Isabel assinou essa lei que libertava os escravos no Brasil e o barão de Cotegipe, né, chegou para ela e falou, a sua alteza redimiu uma raça, mas perdeu o trono, porque ele sabia que aquilo era o suicídio político, né, sabia que ela estava assinando o fim do império do seu reinado, né, que nem havia começado e ela teria respondido para ele, segundo várias fontes e programas e tudo mais, ela disse, mil tronos eu tivesse, barão, mil tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Então, princesa Isabel, todos os negros escravos e ex-escravos que lutaram pela abolição, todas as personalidades políticas que lutaram pela abolição, toda a sociedade civil que lutou pela abolição, todos os fazendeiros lá de fundiários que eram contrários à escravidão e lutaram pela abolição, tudo isso não pode se resumir a pressões inglesas. tá bom? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui e até mais, tenha uma boa noite e viva a princesa Isabel e viva a Leiaúria e que ela nunca seja esquecida. Valeu, galera, tchau, um abraço a todos e tenha uma boa noite. Ah, e compartilhe esse vídeo com a galera. E se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Se inscreve no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!